Daqui a pouco vai aparecer aí a primeira C, que os caras já estão ansiosos porque já querem ir pra cima. Aqui é assim, são poucas armas e muita ação. Os caras são brabos, com poucas balas, conseguem fazer um estrago. A tropinha da N vai chegando com esbaque, Ridan, Rilex e CH Lua. É o jogador CH, ele é brabo. Ele vem pra cima com tudo, não tem medo não. Sem piedade, vai se aproximando do adversário, chega até botar no chão e a finalização é certeira. É o CH, o jogador insano. Ele que faz parte aí da Hype X, da Line Hype X do jogador CH. Lá no cemitério, já botando no chão, já vai mandando pro lobby agora, o Fex tá chegando por aí. É o Scott! Vai dar 404, é eliminado! É o Scott, chegou por ali, botando no chão, garantindo a finalização, mandou pro lobby, papai. Uma kill para o Fex. Ele só finalizou, na verdade, né? Que isso? É agora! Botou no chão e vai finalizar. É a tropa da 404 que tá chegando por ali, tentando dominar o espaço do cemitério. Complicou pra ele, a 12 vai cantando na mão de Scott. Não tem piedade, fica no chão, vai o Fex pelo outro lado, agora vai dando aquela cobertura. Rodopiou por ali, 360. É o trem que vai passando por cima de MP40, vai botando no chão, vai tentando a finalização por ali, já mandando pro lobby. Lucifer foi finalizado! Acabou sendo finalizado o slot número 2 agora. É complicado, ó. Tropa da Árgoa é braba demais.